Cliente reclama de prática abusiva em bancos. As abordagens são ostensivas e podem levar idosos a contrair serviços. O Carlos Elis nos envia uma mensagem aqui ao programa para relatar um caso vivido pelos sogros idosos na agência do Banco Mercantil aqui em Araraquara. Ele conta que, ao comparecer em agência para receber o pagamento, eles foram abordados por uma funcionária que perguntou se eles não queriam antecipar o décimo terceiro. Eles não estão endividados, mas acharam a proposta interessante. A funcionária garantiu que não teria cobrança de juros. Então, ambos toparam e duas operações de empréstimo foram feitas pelo Caixa Eletrônico em nome de cada um. O extrato foi impresso e quero ouvir a opinião de vocês sobre a modalidade da engabelação. Amanhã eu vou com eles ao banco desfazer, mas quero deixar registrado como alerta para outras potenciais vítimas. Será que ele conseguiu desfazer o serviço? Conseguiu anular aquilo que os pais haviam contraído? Você pode pensar, olha, mas são maiores de idade, mas são idosos que estão mais vulneráveis. Eu não acredito que se antecipe o pagamento do décimo terceiro sem cobrança de juros. É óbvio que se há antecipação, tem juros aí. O banco está lidando com o dinheiro futuro, que inclusive é certo. Olha, no dia tal, o idoso vai ter na sua conta o décimo terceiro depositado. Antecipou, o banco vai ter o pagamento certo. Pode ter uma taxa menor, pode ter uma taxa menor, mas é um serviço bancário. Mas para ser um consignado. É um consignado. Claro que você vai receber. O banco antecipe e cobra um juros em cima. Mas será que não é uma prática abusiva? Ou estamos subestimando a capacidade dos idosos, uma dada de ter o discernimento, e optar por receber ou não antecipadamente? Eu acho abusivo, Fernando. Eu acho que esse tipo de prática, de serviço fechado rapidamente ali na boca do caixa é um tanto quanto abusiva, porque você tira da pessoa a capacidade de pensar, de discernir sobre o assunto. Pega ali na pressão, sem a capacidade de reflexão, de consultar outra pessoa. Porque é curioso, né? Eu conheço muita gente que está precisando e fica atrás, e liga e marca e não está conseguindo. O banco fica atrás dos seus clientes em potenciais? Complicado, hein? Olha, tem telefone, hein, Fernando? Eu acho que tem o telefone, deixa eu verificar. Do filho, do filho. Viu o Marcão? Ô Marcão, se der para telefonar, só para ver se você tem razão, Luiz Antônio, para ver se foi desfeito aquilo que foi mal feito. Com a mesma agilidade com que foi feito. Sabe por quê? Porque eu acho interessante a pessoa propor. Porque às vezes as pessoas não sabem. Está precisando de dinheiro e não sabem, né? Que tem um plano como esse. De repente você pode, com toda educação, temos um plano assim, interesse para o senhor, não. Agora, você não pode simplesmente forçar, como vem acontecendo hoje. Sabe? Eu não aguento mais. Do BMG. É cada meia hora telefona. É o senhor José Carlos, mas eu falei, não conheço quem que é o cidadão. Não conheço cidadão. Ah, desculpe, então. Sabe? É o dia inteirinho isso. Porque eles querem... Porque eles veem que você é aposentado, que você tem o seu salário de banheiro intacto. Ah, eles querem empurrar de qualquer jeito dinheiro para você. Sabe? Então, é uma coisa... E uma vez eu tentei. Falei, deixa eu ouvir. O que é? Não, porque é fantástico e tal. Eu não conseguia desligar. Ela não dava ponto de edição para me poder falar. Não me interessa. E não pergunte se você quer, né? A conversa é mais no sentido... Olha, para quando eu já programa aqui e tal, vai te induzindo a conversa. E a coisa é tão abusiva, Fernando, que um conhecido meu, Madalena, soube que já havia saído a aposentadoria dele. Sabe como? Quando recebeu a ligação de um banco sobre o consignado. O banco ficou sabendo primeiro. Sim, ele tinha feito o pedido. Aí houve a primeira recusa do INSS. Ele entrou com o recurso e ficou aguardando o advogado contatá-lo. De repente, recebe uma ligação de um banco. Olha, o senhor não quer fazer um consignado? Ele recusou e a esposa analisou e disse, mas se você está recebendo proposta de consignado, sua aposentadoria saiu. Ele ligou para o advogado. Olha, não saiu mesmo. Eu ia te ligar. Estava aqui na correria. O banco soube primeiro que ele, juro por Deus, essa história. Quer dizer, precisa ser repensada, inclusive, essa venda de informação que se faz sobre quem está com dívida, quem não está, quem tem boa renda, quem não tem, quem é aposentado ou não é. A pessoa está aqui, é a Marli. Marli, você nos mandou essa mensagem, dizendo de uma suposta prática abusiva, e a gente está discutindo aqui no mesão. Como é que você conseguiu, se é que você conseguiu sair dessa, Marli? Você conseguiu o mesmo desfecho com que foi feita a contratação do serviço? Desfecho do negócio. Exato. O que aconteceu foi que a gente tinha que devolver em sete dias. Nós devolvemos todo o dinheiro que nós pegamos na boca do caixa. E aí, até agora, a gerente disse que ia ligar para nós, porque estava tudo, porque tem que ir para São Paulo, voltar para Araraquara, para ver se está desfeito, senão a gente vai ter que pagar. Uma coisa que eles não deveriam ter feito para nós. Porque meu marido tem 82 anos. Ele não ouve direito. Nós vamos receber todo mês juntos. Ele recebe num caixa, eu recebo na outra. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi que ele estava demordendo no caixa. Eu fui lá atrás dele, porque ele não ouve direito. Eu falei, o que será que aconteceu? Aí eu cheguei lá, a moça. Ai, vocês têm direito a receber já metade do décimo terceiro, que é 540 reais. O seu marido já fez. Você também tem o direito. Mas eu já tinha recebido na outra caixa. A moça lá não tinha me falado nada que tinha esse direito. Ela tapeou o meu marido, porque ele não ouve direito, né? Achou que... Aí ela, sabe o que ela falou? Vocês têm esse direito de 540 agora? Mas aí, depois que eu vi que era o consignado, que eu li tudo, o papel, que eu vi, aí não tinha como reverter na hora. Quer dizer, na hora, ali na fala, ela disse que era só uma antecipação, um direito. Era só um direito. Depois você viu que, na verdade, era um serviço, então. Que pagava os juros, que ela tinha antecipação. Quer dizer, é uma sacanagem, né? A senhora foi no Codecom ou não, hein? Viu, Sra. Madalena? Que no fim do ano nós íamos receber só 200 reais. Como 200 reais? Se o aposentado tem direito de receber o salário mínimo, não tem? É verdade. Então, aí eu falei com a gerência, falei, mas eu queria perguntar uma coisa para a senhora, que o meu gerro estava junto, que ele é muito entendido, o meu gerro. Aí ele falou, perguntou também. Ela falou assim, ah, é um salário mínimo que vocês têm direito. Agora, a senhora achando, eu não pedindo consignado. Eu não faço empréstimo. A gente tem a cabeça certa de não fazer empréstimo, porque eu sei que é uma furada empréstimo, né? Pago juros tremendo. Agora, ela me disse isso, aí eu fiquei com vontade de pular no pescoço dela. Por que que a outra fez isso no caixa para nós? Fez tirar o dinheiro, eu e ele. Porque eu não sou burra também, sabe, Sra. Madalena? Eu entendo bem as coisas. Por que que ela fez isso para nós? Falar que nós tínhamos o direito já do décimo, metade do décimo terceiro. E nem era a metade que praticamente saiu, porque nós íamos sair lesados. Não é? Percebe metade agora, depois a outra metade, uma fatia boa já fica lá. Você percebe que o juro já foi descontado, que R$ 540 não é metade do salário mínimo. É isso aí, já tem um desconto ali, né? Bom, então a senhora está esperando uma resposta do banco para saber se houve ou não o cancelamento. Agora, essas semanas, que foi sexta-feira, chegou um boleto aqui, tudo escadinho, consignado, que está feito, está tudo... Eu tenho um boleto, veio para mim e para o meu marido. E eu guardei o boleto. Porque eu tenho todos os papéis que nós depositamos de dinheiro antes dos sete dias, porque antes dos sete dias você tem direito. Mas até agora eu não recebi recado nenhum da gerente. Quer dizer, vai ter a dor de cabeça de checar se isso tem que correr atrás do prejuízo. Vai ter que correr atrás, né? Esse dinheiro, isso sim. Bom, Marcão, agradece aí a dona Marli pelos esclarecimentos. Você vê que ela é lúcida, né, Madalena? Então, ela pediu ainda, ela falou assim, olha, não é por nada, só para avisar pessoas, para ficar bem atentos, porque isso vem acontecendo. Que não é uma antecipação, na verdade é um consignado que você vai pagar juros pela antecipação. Mas pelo relato dela a gente percebe que houve má fé da pessoa que fez a venda do consignado para ela. Não caracterizou claramente que isso seria um empréstimo. Isso me lembra, Luiz Antônio, naquela época, que depois saiu uma lei coibindo, que o pessoal mandou uma tonelada de cartões de crédito também, tudo meio liberado para você e você, que tinha que optar por não receber. Hoje já é, eu acho que é proibido ter uma lei que não permite... É, isso parou mesmo, mas mandavam para a sua casa. Se você não quiser usar, você tem que ligá-la cancelando uma coisa que você não pediu. São os absurdos, né? São os absurdos. Fernando, está claro aí que há uma prática abusiva. Muito, muito claro. Acho que fica claro vários aspectos. Primeiro o seguinte, você fala de uma coisa e faz outra. Você fala de uma antecipação e você faz um empréstimo consignado. Primeiro, isso já é absurdo, né? Ou seja, são duas operações totalmente diferenciadas. E outra, a pessoa muitas vezes, aí vai depender muito da pessoa, mas não falou claramente que haveria cobrança de juros. E a pessoa acaba sendo, como a palavra foi usada aqui, engambelada, né? Ou seja, foi enganada. Então, claro, eu acho que tem bastante formas aí de você tentar reverter esse tipo de situação. Bom, o caso fica aqui, não. Então, evidentemente que o PROCON, que tem uma representação em Araraquara, tem uma unidade em Araraquara, vai ter que fazer uma varredura, abrir um canal aí de recebimento de denúncias para saber com qual intensidade isso tem acontecido. Porque a coisa é tão covarde, né? Que certamente, na hora do vamos ver, vão dizer, não, sabe, é ele que não entendeu, sabe? Vai explicando mal, depois joga a culpa no cliente. Então, o PROCON vai ter que chamar os bancos, as agências, abrir um canal de recebimento de denúncia para fazer formalmente uma ação contra essa prática. E agora, a gente precisa tomar até cuidado, porque por isso que eu digo a você, quando a pessoa me telefona agora, ela pergunta, fala o meu nome e tal, eu digo, não, nem conheço esse cidadão, né? Então, ela pede desculpa e tal e desliga. Sabe por quê, Fernando? Porque a hora que você fala, que você confirma que esse é o seu nome, ela começa a conversar com você e você nem sabe se amanhã ou depois não aparece alguma coisa ali de empréstimo que você autorizou. E você não autorizou, porque ela registra, ela conversou com você. Você entende, não? Então, quer dizer, uma vez eu até contei nessa mesa aqui, isso faz uns quatro, cinco anos, né? Porque eu acho que eu vou acabar com isso, porque não estava aguentando mais. Como está acontecendo agora, né? Então, a mocinha me telefonou e eu disse a ela, olha, obrigado pela sua proposta e tal, mas hoje eu não estou precisando mais. Eu ganhei loteria, rapaz, eu estou tão contente. Você gosta de contar a história, pô? Contei essa história, não contei. Você gosta de contar a história para quem está no banco. Aí depois eu me arrependi, falei, sei lá com quem eu estou conversando, né? Eu falei que eu tinha ganhado sete milhões na loteria. Então, eu falei, nossa, parabéns, né? Eu não estou precisando de dinheiro. Quer dizer, quem sabe assim ela avisa o resto lá e não precisa telefonar mais, né? Mas é coisa incrível. Depois eu me arrependi, falei, rapaz, nem sei por que eu confessei isso. De repente, é mentira. Capaz ainda eu tenho uma revolta na cabeça para... Mas se você confessa que é você mesmo, ela vai lá no computador e ela eternamente vincula aquele telefone ao seu nome e vai vender essa informação para outras pessoas. Mas o duro, Ernesto, que mesmo você falando que não é, eu tenho certeza que os telefonemas continuaram repetindo lá. Continua todo dia, todo dia. Eles não tiram do sistema, né? O Rio do Antônio está aqui. Luiz, eu também fiquei sabendo que estava aposentado pelo banco. O banco já querendo oferecer um empréstimo. É um absurdo, né? Esse tráfego de informações bancárias precisaria ser revisto. A lei autoriza. O pior é que a lei autoriza os bancos a venderem as suas informações. Não deveria. Nós devemos ter o sigilo bancário assegurado nessas condições.